Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa receitinha, tá? É uma salada muito gostosa Tem gente que não gosta, tá? Porque assim, é um sabor, é um sabor diferente, mas é gostoso É comparado assim, parecendo com repolho, tá? Se você ainda não experimentou, experimente, tá? Ela é bem fácil de lavar, bem gostosa, geladinha na geladeira, então gente, nossa, uma delícia Pode estar colocando shoyu, também fica muito gostoso, tá? Existem várias e várias receitas que você pode estar utilizando A selga, tá? Nossa receita hoje é salada de selga com tomate E eu vou ensinar pra vocês como cortar ela bonitinho e temperar ela pra ficar bem gostosa pra você comer uma salada bem caprichada Na sua semana aí, se você tá de dieta, tá fitness aí, vai servir certinho pra você seguir sua dieta, tá? Aqui eu já tenho ela, ó, lavadinha, tá? Higienizada, ó, tá lavadinha, bonitinha, ó Ela é assim, tá? Ela é bem crocante, muito gostosa Tem gente que faz até refogado, mas eu costumo fazer salada mesmo, ó Tem várias folhas É, eu vou mostrar a imagem pra vocês dela, né? Ela é fechadinha assim, cheia de folhinhas Parecendo um repolho, só que ela é comprida Vou colocar aí na tela, é essa daí, que vai aparecer agora, ó Tá vendo? É essa daí Aí você vai tirando as folhas dela, ó E vai ficando assim, aí você lava, ela é facinho de lavar E vamos agora cortar nossa salada Pra você cortar ela é muito fácil Você coloca assim, uma em cima da outra, tá? Ó Desse jeitinho E aí começa a cortar desse tamanho mesmo, ó Também vai me auxiliar aqui, ela vai cortar, né? A nossa selga pra mostrar certinho pra vocês Eu vou formar bonitinho Aí, ó, juntou tudo É como se fosse cortar repolho, ó Vai fatiando ela Se você quiser grossa, cortar mais grossinho, pode Ou se você quiser também cortar fininho assim, também pode, tá? Desse jeitinho Olha a crocância Escuta o barulhinho, ó Gostoso, né? Hum, gente, é muito gostosa essa salada Uma maravilha Nós conhecemos a selga um tempo atrás A gente não comia, não Aí uma vez eu lembro que meu pai trouxe A gente comia assim, eu e minha irmã Aí depois a gente experimentou Começou a gostar Teve uma vez, gente, que uma semana A gente comeu direto Meu pai comprou direto Porque tava muito gostosa E aí foi direto, direto Nem comemos alface Comemos só a selga Porque tava muito gostoso Com show, gente Uma pimentinha do reino Hum, você tem Ó, você pode colocar tomate Pode colocar pepino Pode colocar muita coisa Que você quiser Fica muito gostoso também Picadinha Com cenoura ralada Com alface picadinha Ó, vai ficando assim, tá? Desculpa aí Porque eu tô meio rouca, tá? Desse jeito que eu começo a falar Falar ficou rouca Mas é assim, ó Desse jeitinho, ó Picadinha assim, ó Agora eu vou terminar Minha irmã vai terminar de picar aqui E a hora que eu terminar Eu venho mostrar pra vocês, tá? Aí nós vamos picar o tomate E vamos fazer a salada completa Terminamos de picar, ó A salada ficou assim Parecendo repolho, tá vendo? Gente, muito gostoso Nossa, muito bom Piquei o tomate assim Mas você pode colocar em rodela, tá? Ou maior Ou sem semente Coloquei com a sementinha, tá? Sem a pele Aí é do seu gosto Mas ficou assim Vou colocar pra essa vasilha aqui O tomate e a selga E nós vamos temperar juntos Pra temperar nossa salada Nós vamos utilizar Uma colherzinha de sopa de azeite Vou colocar sal a gosto, tá? Vai colocando seu sal aí Da forma como você gosta Tem gente que usa aquele sal rosa também Existem vários tipos de sal agora no mercado Principalmente pra quem faz dieta, né? Quem faz... É... Academia, né? Que é fitness Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Só um pouquinho, tá? Então aí você coloca o seu tempero Modifica, tá? Vou colocar aqui, ó Suco de meio limão Vamos colocar aqui Tem gente que coloca também na salada Semente de gergelim Tem gente que põe chia É... Tem linhaça também As pessoas que fazem dieta usam Esse tipo de De sementes, né? Que ajudam... Que auxiliam no... Na musculatura Vou mexer Tá? Nossa, é muito gostosa essa salada Gente, vocês não tem noção É muito, muito boa Pode picar cebola? Pode Vai ficar muito gostoso também Pepino picadinho? Nossa, vai ficar muito Gente, tem inúmeros jeitos De fazer essa salada, tá? Vou mexer bem aqui Aí você vê, né? Experimenta se tá bom de sal Ó, ela é como se fosse o alface, tá? No caso de... De ficar murcha Né? No caso Ela murcha, né? Muito fácil Então temperou Então você tem que comer na hora Se você quiser guardar Vamos supor Você fez seu almoço Só que você vai comer daqui uma hora Guarda sem temperar na geladeira, tá? Deixar na geladeira ali Ou na água Depois você escorre Porque se você temperar e deixar ela Ela vai murchar, tá? Vai ficar parecendo que foi refogado Ó, deixa eu experimentar Vou experimentar assim mesmo, tá? Pra mostrar que aqui é tudo ao vivo O show é ao vivo Hum, tá gostoso Crocante Muito gostoso, ó Então A nossa saladinha está pronta, tá? Saladinha de acelga com tomate Uma delícia Espero muito que vocês tenham gostado da nossa salada Hum, que deliciosa Um beijo pra vocês, tá? Se gostou, então Não esquece de deixar o seu like Os ingredientes que eu usei Estão abaixo aí No vídeo do bloco de informações Se inscreva no canal Um super beijo pra vocês E até a nossa próxima receita Tá bom? Um beijo, gente! Um beijo, gente! Um beijo, gente!